A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos hoje aqui a inaugurar o Charco de Serralpes, que é de facto um novo ambiente que é criado neste espaço absolutamente fantástico na cidade do Porto. E o objetivo do Charco neste espaço diverso de Serralpes é exatamente criar um ambiente aquático, portanto um ambiente que pode trazer também uma outra biodiversidade, em particular neste caso os anfíbios que precisam de água para o seu ciclo de vida e portanto é também uma forma de mostrarmos a importância deste grupo de organismos e da biodiversidade associada à água. Tem também aqui uma intenção muito clara de trazer o elemento água como parte desta dinâmica e do que deve ser a dinâmica do próprio ordenamento urbano no espaço da cidade. É importante termos também espaços com água que também alimentam, que servem evidentemente também de todas as outras formas de vida, designadamente as aves que também por aqui passam, mas também tem a importância de mostrar o papel da água nesta dinâmica da própria vida. E portanto acreditamos que este novo espaço pode ajudar a interpretar o papel da água na cidade, no papel que tem em relação à biodiversidade, em particular como dizia esta biodiversidade, portanto estas espécies que aqui vamos ter, espécies aquáticas tão desconhecidas ainda, mas tão importantes, têm um papel extraordinário na própria depuração da água e isso pode ser visível e vai ser acrescentado à própria programação pedagógica e educativa de Serralbes. Portanto estas espécies aquáticas que são notáveis pela forma como conseguem viver em água, alimentar-se em água, aguentar a própria dinâmica da água e portanto conseguem ter estruturas do suporte que as mantêm à superfície, conseguem fazer a fotossíntese, conseguem frutificar tudo, digamos que estão muito adaptadas a este ambiente aquático e as espécies animais, neste caso também os anfíbios que aqui podem ver, também perfeitamente adaptados a este mundo. Portanto ao criarmos um novo ambiente em que a água se destaca no espaço de Serralbes, visamos exatamente isso, mostrar esta biodiversidade vegetal, animal, mas também mostrar a importância da água como também alimento para muitas outras formas de vida que aqui aproveitam para repousar, para beber água e portanto também por aqui alimentam esta mesma biodiversidade de Serralbes. E por último então na dinâmica da cidade, dos espaços urbanos, mostrar a importância também da água e até porque nós precisamos que a água circule, que surja no espaço urbano, para que também se perceba a sua relevância para a nossa própria existência. Está de facto aqui uma conjugação de valores e de oportunidade que Serralbes apresenta e este charco fará também parte então da dinâmica educativa, pedagógica, oferecida às escolas da região e do país e portanto pensamos que é de facto um elemento muito valioso a acrescentar aquilo que já é a programação tradicional do Parque de Serralbes. e aí e aí e aí